E nós da TV Agito já estamos aqui no camarim para bater um papo bem legal com ela, que é conhecida como a rainha da sofrência, além de ser uma grande compositora e uma grande cantora do segmento sertanejo. Ela já está aqui ao meu lado, Marília Mendonça. Prazer é todo meu, muito feliz de falar com você. E primeiramente eu gostaria de falar aí desse momento que as mulheres estão vivendo na música sertaneja. Eu gostaria que você falasse dessa conquista. O que é importante reforçar nos dias de hoje? Sobre a conquista das mulheres, sobre o que a gente... Olha, o que eu costumo falar para as mulheres, o que eu vejo muito, é a questão dos relacionamentos. Eu acho que a mulher às vezes está acostumada com um relacionamento ruim, com uma pessoa que não trata ela bem, que desrespeita ela. Eu acho que a mulherada que está chegando hoje está falando muito sobre isso. Tipo assim, você não precisa ficar com uma pessoa que te faz mal, você não precisa ficar com uma pessoa que não te respeita, que te trai. Pode mandar embora. Eu acho que é isso que a gente está conquistando esse mercado, influenciando essa mulherada que está por aí, chegando aí. E você está vivendo um momento muito bom da sua carreira, gravação do DVD, música nova. Seria algo que você almeja ainda conquistar? Ah, muita coisa. Ainda quero rodar muito esse Brasilzão. Ainda quero gravar vários trabalhos, gravar com algumas pessoas que não sejam do ritmo sertanejo. Tem muito projeto legal pela frente. Acho que se a gente parar de sonhar, acabou a vida, né? Marília, obrigada pela entrevista. Sucesso para você, viu? E agora vocês conferem imagens do show. Marília, obrigada pela entrevista. Marília, obrigada pela entrevista.